Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de expectativa versus realidade do Wish e chegou mais pacotinhos e eu fiquei tão feliz que vocês pediram no outro vídeo que eu liberei e vocês mandaram assim Quando vai ter mais vídeo do Wish, gente? De verdade, eu queria agradecer o carinho de vocês, por vocês interagirem, por vocês sempre estarem aqui e eu fico feliz de poder trazer, fico aqui torcendo pra que o Correio entregue os pacotinhos e chegou mais coisinhas e hoje eu vou compartilhar com vocês Tem bastante coisa legal Já vou avisando de início que eu não fui taxada com a taxa de 15 reais nem pela taxa de alfândega, tudo chegou na minha casa, tudo certinho Os pacotes já estão aqui, já abri, né? Porque eu sou dessas, já chega, eu quero abrir Então, hoje eu vou compartilhar com vocês mais 6 pacotes, eu espero muito que vocês gostem Então já aproveita pra me dar muito joinha Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo Lembrando, gente, que tem que clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? E bora conferir! Bom, gente, eu vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo no box de informação como eu venho deixando, já que vocês me pediram e também vai ter um post no blog, tá bom? Então, tanto aqui como no blog tem os links pra vocês inclusive das nossas redes sociais, tá bom? Não deixe de nos seguir, principalmente o Instagram que é onde vocês me encontram em primeiríssima Bom, então vamos começar, já vou pegar aqui o primeiro pacotinho Como eu fiz no outro, eu vou fazer nesse Eu vou falar pra vocês o código de rastreio, né? Pra gente ver O que vocês pediram pra me falar, pra que vocês comparem, pra que vejam aí, né? Enfim, esse daqui, gente, ele não tem código Ele é um monte de número, então veio sem código de rastreio E nada mais é que essa caneta aqui, gente É uma caneta esmalte, tá? E eu achei bem legal porque ela é assim, ó Tá vendo, ó? Ela vem assim, um pincelzinho E ela é esmalte, ó Eu vou passar aqui na minha mão Pra vocês verem, ó Aí você roda ela aqui Ó, gente Aí, tá vendo, ó? E aí sai o esmalte Eu ainda não usei em mim, tá? Eu ainda não passei, ó Ela é assim É esmalte em gel Vem aqui a caneta Tinha várias cores, mas eu escolhi a preta, né? Falei, vou pegar um bem Tcham Inclusive eu vou fazer um vídeo experimentando os produtinhos de beleza do Ishi Em breve, fiquei aguardando Que eu tava esperando só pra fazer esse daqui Pra mim usar a caneta, ó E olha como que é bem pigmentado esse esmalte Eu achei legal porque é bem mais prático, né? Você pega a caneta e vai passando ali Vem mais prático E a caneta, gente Eu comprei ela no dia 27 do 10 Ou seja, 27 de outubro Ela custou gratuito Teve um frete de R$8 E a previsão pra ela chegar era dia 1 do 12 Porém, só chegou dia 3 do 1 Então demorou um pouquinho pra chegar Mas chegou, ó E agora vamos testar pra ver se dura Pra ver se realmente é bom, né? Não tem Tem um cheiro meio que de queimado, gente Enfim, não sei Mas eu vou testar, tá bom? E conto pra vocês Mas expectativa versus realidade do produto do vendedor É positiva Bom, continuando Vamos pro próximo Que nada mais é que esse pacote aqui Esse daqui, ele tem código de rastreio Ele começa com UA10 E termina com VU, tá? Então UA10 e termina com VU E nada mais é, gente Que aquelas máscaras de fazer hidratação Aquelas que você coloca umas gotinhas de água e ela abre Eu comprei essa aqui, ó É embaladinha conforme chegou Eu não lembro a quantidade das cápsulas que vinha Não sei se são 10, 20, enfim Eu não lembro a quantidade que é Mas eu deixo aqui no vídeo pra vocês E elas vêm assim, ó Daí você põe umas gotinhas de água E elas abrem e aí você coloca no rosto Já vem o furo do olho Eu vou mostrar pra vocês um vídeo dela com água Pra vocês verem como que é Então você faz a hidratação Coloca essa máscara pra relaxar Pra descansar a pele É bem legal Eu tenho da outra, né? Que é a branquinha E aí eu comprei essa daqui pra testar Pra ver se é boa Pra ver se tem alguma coisa a mais do que a outra E esta máscara Eu comprei ela no dia 19 de outubro Ela custou gratuito Teve um frete de 8 reais A previsão dela chegar era dia 7 de dezembro Porém eu recebi dia 7 de janeiro Também demorou Mas é aquilo que eu falei pra vocês Eu acho que foi muito o acúmulo, né? De final de ano Então por isso que acabou atrasando Mas acontece Mas a expectativa versus a realidade do produto do vendedor É positiva Bom, o próximo é este pacote E o rastreio dele é o Q53 Final CN, tá? E é nada mais nada menos que um óculos Eu pedi agora na cor preta Eu tenho um desse aqui na cor meio vermelho Meio rosa E aí eu pedi o preto desse óculos aqui Que é todo cheio de estrelinha Gente, eu achei ele tão lindo Acho que eu até comentei no vídeo Que eu mostrei o outro Que é igual, só muda a cor Que eu queria pedir um de cada cor E aí, ó Já pedi o pretinho básico aqui Que não pode faltar Esse daqui ele fez mais um pra coleção, né? Por isso que agora aumentou Mas olha que lindo E a qualidade é muito boa, gente De verdade A qualidade é bem boa Não é um material ruim, mole Pelo contrário, ó Olha que lindo E eu achei super estiloso Eu vi várias blogueirinhas aí usando E esse óculos aqui de estrelinha, gente Eu comprei ele no dia 25 de novembro Ele custou gratuito Teve um frete de R$8 A previsão era chegar dia 8 de janeiro Mas chegou dia 3 Então chegou antes do tempo E eu gostei muito, gente Achei muito legal Então podem comprar O vendedor é incrível Qualidade muito boa Chegou antes da data Então a expectativa versus realidade do produto É positiva Bom, próximo é esse aqui E deixa eu ver se tem rastreio Tem também, ó O rastreio desse pacote é O A11 SB o final, tá? O A11 e SB o final E nada mais é, gente Aqui Esses brinquinhos Esses piercings Ó Vou colocar aqui, ó Vou tentar mostrar pra vocês Um por um Ó Vem um brinquinho assim, ó Na verdade ele é um conjunto Então vem um brinquinho assim E vem várias argolinhas de pressão Pra você colocar Então, ó Eu não sei muito se vai dar pra vocês verem aí Mas eu vou mostrar um videozinho mais de perto Mostrando cada um pra vocês Então vocês podem usar, né Na orelha Pra quem não tem furo Pode usar como de pressão Então você pode colocar ali Na... Em cima, embaixo Enfim, onde vocês quiserem Ou, por exemplo Igual esse que eu tô usando aqui, ó Pode usar assim também E esses brinquinhos, gente Eu comprei ele no dia 29 de outubro Eu paguei gratuito Teve um frete de 8 reais E a previsão era pra chegar dia 21 do 12 Mas eu só recebi no dia 4 de janeiro Eu sinceramente achei que nem ia chegar esses brinquinhos Porque às vezes Acontece do pacote ser muito pequenininho e acabar, né Mas chegou E... Assim, a qualidade deles não é tão, tão assim É um pouco inferior Então você tem que tomar cuidado na hora de abrir Na hora de pressionar ele Que ele pode quebrar Porque não é aquilo tudo Mas, enfim Dá pra usar Então a expectativa versus realidade do produto É positiva Bom O próximo é esse pacote, gente Que eu tava esperando muito E esse daqui O rastreio é UA11 Final USB também Então, ó Nada mais é que um umidificador de ar, tá Em formato de donut Ele vem aqui, ó O cabo USB Como vocês podem ver, ó Essa aqui é a caixinha dele Ó E aí, o que vocês fazem? Vocês pegam isso aqui Um copo de água Uma bacinha Enfim Um recipiente com água Coloca ele Liga em algum lugar USB Pode ser uma tomada Pode ser num computador Onde tenha Onde você possa ligar E ele vai umidificar o ar Gente, é muito legal E aí você pode colocar essências Por isso que eu comprei No outro vídeo eu mostrei pra vocês As essências que eu comprei E aí você pode colocar E deixar ali o quarto O lugar, a sala Enfim Bem perfumado Com cheirinho bem relaxante Então é muito legal Eu vou mostrar pra vocês agora Um vídeo De como que ele funciona De como que ele é prático E, gente É muito gostoso mesmo De verdade Eu achei que foi uma comprinha Muito legal Que eu compraria novamente Inclusive eu já quero comprar um maior Porque eu achei muito legal Gente, de verdade E Esse umidificador Eu paguei Na verdade eu comprei ele No dia 19 de outubro Ele custou 8 reais Com um frete de 4 A previsão dele chegar pra mim Era dia 1º do 12 Mas eu só recebi ele No dia 8 de janeiro Então assim Atrasou, demorou Mas chegou E eu amei, gente Sério Foi uma das comprinhas do WISH Que eu mais gostei Inclusive Eu quero que vocês me digam Aqui Nos comentários Se vocês querem Que eu faça um vídeo Mostrando as melhores comprinhas Que eu fiz no WISH Que aí eu vou juntar E fazer um vídeo pra vocês Então comenta pra mim Se vocês querem, tá? Bom, gente E o último Nada mais é que um pacotão Que eu tava muito ansiosa Pra chegar Quando chegou Eu compartilhei com vocês No Instagram Então Por isso que eu falo Não deixem de me seguir no Instagram Que é lá que eu posto Em primeiríssimo Vocês já me mandaram Carol Mando o link Que é nada mais Que um projetor Uma luminária Super linda Linda mesmo De estrelinhas Gente, ó É assim E aí Eu escolhi de estrela Mas tem de vários outros desenhos Também, tá? Vou mostrar aqui Pra vocês, ó Ela não vem A pilha, tá? Vocês tem que colocar A pilha Aí vem super bem Embaladinho Deixa eu só montar Aqui Que eu desmontei Pra guardar Ó É assim Só que tá sem pilha Gente Mas eu vou mostrar Pra vocês Um videozinho Ó Essa aqui é a parte Onde ficam os LEDs Tá vendo aqui As estrelinhas Que você coloca Aqui em cima Vai cair Porque tá solto E aqui vem escrito assim Janeiro, fevereiro, março, abril, março E vem os meses Aqui vem o botãozinho Da LED E aqui do Star Então tem uma luz branca Uma LED branca E as LEDs colorida Eu achei que ele girava Mas ele não gira, tá gente? Então, ó Chama Star Master Que é isso E a noite Fica muito lindo E eu gosto muito No meu quarto é cheio de estrelinhas Assim o teto, né Então eu já pedi também Um de Planeta Mas ainda não chegou E esse projetor Eu comprei ele No dia 24 de novembro Ele custou 12 reais Mais um frete de 4 Tinha previsão Pra chegar dia 15 de janeiro Mas chegou dia 8 Então assim Eu amei De verdade Amei Foi também uma das comprinhas Que eu gostei por demais Que eu compraria novamente Não minto pra vocês Que eu já quero uma de cada Que é muito lindo, ó E é sério, gente Pra colocar no quarto Desde criança Mesmo de adulto, né Porque a Carol tem 30, né Mas mesmo pra você Colocar pra decorar Colocar à noite É bem legal Eu achei muito lindo Achei que valeu super a pena Ainda mais pelo preço Então a expectativa Versus realidade Desse projetor É positiva Então é isso Meus amores Esse foi o vídeo De expectativa Versus realidade Do Wish Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Em breve Eu venho trazer Mais comprinhas pra vocês Que já chegou Algumas coisinhas Estou esperando Vou chegar mais Algumas pra gente Juntar e gravar Então não deixe De me seguir Nas demais redes sociais Principalmente o Instagram Tá bom? Não deixe de comentar Aqui embaixo Como que tá As comprinhas de vocês Se tá demorando Se vocês foram taxados Vamos interagir Mandem as perguntinhas De vocês Tá bom? Todos os links Estão aqui embaixo E eu vou deixar também Um cupom de desconto Que vale até 50% Na sua primeira compra Junto com o link Do aplicativo Pra vocês baixarem Tá? Tá tudo aqui No box de informação Um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!